Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando do falecimento do cantor Naim Jorge Elias Nunes, mais conhecido aqui como Naim, 71 anos. Ele foi encontrado sem vida dentro da casa dele em Taboão da Serra, em São Paulo. Na manhã dessa quinta-feira, dia 13, hoje, e de acordo com a segurança pública, o falecimento ainda dele não foi esclarecido porque ele foi encontrado sem vida e ele havia se mudado para o local recentemente, após ele ter se divorciado da mulher Andréia. Vizinhos disseram que ele era muito querido ali onde ele morava. A principal suspeita da polícia é que Naim tenha sido vítima de um acidente doméstico. De acordo com as primeiras informações, ele teria caído da escada e batido a cabeça, sozinho em casa, né, pessoal? Mas ainda o falecimento não foi esclarecido. E aí um funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua, onde mora o Naim. E aí ele viu o corpo do Naim, gente. Aí ele aciona a polícia, que foi até o local e confirmou o falecimento realmente do cantor Naim na casa dele. Apesar dessa suspeita da polícia, gente, a causa ainda não está totalmente esclarecida, mas foi registrado como um falecimento suspeito. E esse aqui, gente, foi o comunicado que eles soltaram na época que terminou o casamento, falando que eles estavam prestando esclarecimento aos fãs, que o casamento havia chegado ao fim, não teve briga, não teve mágoa, não teve traumas, a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia, com muito amor, respeito e amizade, quando eles terminaram. E agora vem aí a notícia do falecimento do nosso querido cantor Naim. Nossas condolências aqui à família do cantor Naim, pessoal.